A polícia penitenciária do Centro de Ressocialização aqui de Sorriso apreendeu nesta terça-feira vários celulares que seriam entregues aos presos ligados à facção criminosa Comando Vermelho, que estão detidos, estão cumprindo pena dentro do CRS. Após denúncia, os policiais encontraram esses celulares dentro de um saco de lixo do lado de fora do Centro de Ressocialização. Dentro desse saco haviam sete celulares, vários carregadores, fones de ouvido e duas porções de droga, análoga à maconha, totalizando quase 200 gramas. O detento Bruno Paixão Silva, que é responsável pela cozinha do CRS, confessou que ele teria recebido esse material de uma mulher cuja identidade ele não soube informar e que a qualquer momento ele levaria então esses produtos para dentro do CRS para os detentos das celas 1, 2, 3 e 4. Vocês fizeram uma varredura ali dentro do CRS, conseguiram tirar de circulação ali dentro da cadeia alguns celulares? Perfeitamente. A Polícia Penitenciária do Estado de Mato Grosso está desencadeando a operação em todo o Estado e Sorriso também iniciou essas varreduras desde a parte interna quanto externa da unidade e ontem nós obtivemos êxito em conseguir evitar a entrada de sete aparelhos celulares dentro da unidade prisional. Vocês acreditam que os crimes aqui fora, na cidade, estão relacionados com a presença desses celulares dentro das celas? Sim, perfeitamente. A gente tem ciência disso, que a maioria dos crimes ocorridos na cidade são oriundos de determinações por facções criminosas dentro dos interiores da carceragem e para isso que a Polícia Penitenciária está em ação para combater isso. É tanto que ressaldo que a nossa unidade prisional, nas próximas semanas, já vai estar retirando todas as tomadas e energia elétrica de dentro da carceragem, para justamente evitar esse tipo de ação das facções. O que acontece agora com esse rapaz? Esse celular foi encontrado com uma determinada pessoa ou em vários anos? Não, na verdade, esse celular foi encontrado dentro de um saco de lixo, que o membro estava planejando colocar para dentro da carceragem. Então, a partir do momento que foi encontrado, foi encaminhado para a delegacia e registrado a polícia de ocorrência, a qual ficaram a cargo da Polícia Judiciária Civil, abriu um crédito policial para investigações sobre o fato. Com todo o apoio da Polícia Penitenciária. O que acontece com esse rapaz? Perfeitamente. Ele era um presidiário que fazia parte do nosso projeto, cometeu um erro grave, vai responder judicialmente e administrativamente.